Olá pessoal, muito prazer, me chamo Alexandre Alberto, sou líder de expansão da Original Energy. Nesse vídeo vou apresentar um pouco da empresa, da sua história, da sua estrutura, quem está por trás e a proposta de locação que está disponível. Então vamos dar continuidade na apresentação, Original Energy, energia além das expectativas. Mas quem é a Original Energy? Então vamos lá, aqui segue um resumo, desde 2009, atuando no mercado, é uma empresa geradora de energia renovável que oferece soluções em gestão de energia elétrica, comercialização e retorno vantajudos. Consolidada no país, é uma grande atuante no mercado de geração de energia limpa. Com uma proposta moderna, se apresenta como a solução ideal para uma evolução sustentável, sem emissão de poluentes, em busca de um mundo melhor. Então, um pouquinho do resumo da empresa. E onde está a estrutura da Original Energy, se a gente quiser ir lá conhecer? Uma das sedes da empresa fica em Petrolina, Pernambuco, onde nasceu. Lá tem uma parte da sede administrativa, onde fica um dos COs, também tem a loja da Energia Solar Original e a primeira usina, Petrolina 010. Então, se um dia você quiser estar deslocando até Petrolina, Pernambuco, fique à vontade. Só vou pedir para você agendar e marcar a sua visita. Também temos a nossa sede em São Caetano, ali no bairro Cerâmica, ao lado do Shopping. Ali tem também a outra parte administrativa da empresa, também tem a Solarge, um outro CO fica lá também. Também temos a empresa Anexo, que é responsável pela gestão da Original Energy. E no hall do prédio, também está sendo construída uma loja da empresa. E quem está por trás desse negócio? Então, vou falar um pouquinho da história de sucesso dessa empresa. Em 2012, surgiu a Resolução 482, que permitiu a conexão de sistemas geradores à rede de concessionárias. Já no ano de 2014, Rodrigo Mesquita, em Petrolina, funda sua primeira empresa de fornecimento de geradores fotovoltaicos. Já no ano de 2015, surgiu a Resolução 687, que autoriza a geração compartilhada, que é o direito de se formarem cooperativas para a geração compartilhada. Já no ano de 2016, Rodrigo Mesquita funda sua segunda empresa lá em Belém do Pará. Já no ano de 2017, junto com Daniel Ribeiro, eles fundam a Energia Solar Original em Petrolina, que faz venda de geradores fotovoltaicos. É uma loja tradicional, que você vai lá e faz um orçamento de projeto para adquirir o sistema para sua residência ou para o seu comércio. Já no ano de 2018, nasce a franquia. Então, eles espalham esse modelo de negócio para diversas cidades no país. Em 2019, surge a Original Energy, que abre a sua operação para o mercado, buscando se afirmar como implantação de usinas de até 5 MB de potência. Então, como funciona esse negócio? Conheça o nosso módulo sustentável lucrativo. Você, interessado, compra os módulos fotovoltaicos na Original Energy por R$ 1.102. Então, cada módulo, placa solar, custa R$ 1.102 e você vai comprar da Original Energy. A partir disso, você aluga o seu módulo, a sua placa solar, para a Solarge. Solarge é uma outra empresa do grupo. A energia produzida por esse equipamento é compartilhada para unidades consumidoras, monetizando a operação e possibilitando o pagamento de todos os custos operacionais. E o melhor, e o mais legal ainda, sem agressão ou prejuízo ao meio ambiente. A Solarge segue cumprindo o seu propósito. Então, fazendo um belo resumo, você vai comprar o seu painel, sua placa solar, por R$ 1.102 no site da Original Energy. Lá mesmo, você vai alocar o seu módulo para uma outra empresa do grupo, que é a Solarge. Com isso, você vai receber um aluguel mensal. Ok? E quem é a Solarge? Vamos lá. A Solarge faz a geração e a construção de usinas fotovoltaicas. Tem o know-how para administrar usinas de todos os tamanhos e produções, em qualquer região do Brasil. A empresa gera tanto os painéis fotovoltaicos, propriamente ditos, quanto a energia gerada por cada um deles, seja em relação ao consumo interno ou excedente. A Solarge já é reconhecida no mercado desde 2012, atuando no compartilhamento de energia solar fotovoltaica. Possui uma equipe de técnicos e engenheiros capacitados e com experiência no mercado. Prova disso é que em dezembro de 2017, ela foi reconhecida como a empresa de maior número de conexões pela CELP. Foi reconhecida pela Companhia Energética de Pernambuco. Com isso, a Solarge se consagra por ser uma das companhias pioneiras nesse modelo de negócio. Assim como eu já falei, a Solarge, aí está a CNPJ, o endereço Alameda Terra Cota, 185 Sala 808, Bairro Cerâmica, lá em São Caetã. Na próxima tela aqui, temos a proposta de locação. Quanto a gente consegue ganhar de aluguel na compra do nosso equipamento? Essa tabela é referente apenas a um módulo, ok? Mas já vou detalhar, você pode comprar quantos módulos você quiser a qualquer momento. É uma plataforma de e-commerce. Você entra lá, compra um hoje. No mês seguinte, se quiser, compra mais um, mais dois. Depois você tem livre acesso, tendo placas solares disponíveis na plataforma, você pode comprar. Então, vamos aqui a tabela. Os contratos, ele parte de um ano até cinco. Você vai escolher o tempo de contrato que você vai receber o aluguel do seu painel. Então, vamos começar pelo período contratual de um ano. Então, você comprou o painel por 1.102, alugou para a empresa e vai receber o aluguel. No contrato de um ano, vai dar um valor diário de R$1,05. Valor mensal de aluguel a receber de R$31,50. Total de aluguéis em um ano, R$383,35. O prazo de carência para começar a correr o seu ganho diário é de 30 dias. Ok. Se eu não quiser o contrato de um ano, posso escolher outro? Pode. Contrato de dois anos na compra de uma placa, ok? Valor diário, R$1,19. Valor mensal, R$35,70. Total de aluguéis recebidos no período desse contrato de dois anos, R$868,70. Prazo de carência, 45 dias para começar a contabilizar o ganho diário na plataforma. Se você escolher o contrato de três anos, vai ter um valor diário de R$1,26. Valor mensal receber da empresa R$37,80. Valor total recebido no período de três anos, R$1.379,70. Aqui o prazo de carência é de 60 dias para começar a contabilizar o ganho, o valor diário na plataforma. Contrato de quatro anos, valor diário de R$1,33. Aluguel mensal de R$39,90. Total de aluguéis recebidos nesse período de contrato que você escolheu, que foi de quatro anos, dará R$1.941,80. Prazo de carência, 75 dias para começar a computar o ganho do valor diário na plataforma. O último opção que temos é o contrato de cinco anos. Aqui você vai ter um valor diário de R$1,40. Valor mensal R$42. Total de aluguéis recebidos no período de cinco anos, R$2.555. Prazo de carência para começar a correr o valor diário, R$90 dias. Pra quando você escolhe contratos a partir de dois anos, vai ter um reajuste anual em cima do seu aluguel. No dia de um ano, não. Então aí está a proposta de locação referente à usina de Andirá, Paraná. É o que tem disponível hoje na plataforma. Em breve terão mais usinas. A próxima será em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. E depois, Ceará. E o que acontece no fim do contrato? Porque eu comprei um produto de a placa solar. Esse produto é meu. Eu alugo pra empresa. Terminou o contrato. O que eu faço com esse produto? Você pode vender a sua placa solar pra empresa no final do contrato. E recuperar uma parte do dinheiro na compra desse produto. Então aqui também tem uma tabela. Conforme contrato, você parte de um a cinco anos. Então vamos supor que você comprou uma placa no contrato de um ano. Você pagou R$1.102. Recebeu os aluguéis mensais de R$31,50. Terminou o contrato, você vende a sua placa pra empresa. Quanto que ela paga na sua placa? R$1.034,56. Parcelado em seis vezes. Isso é no término do contrato. Contrato de dois anos. Se você comprou uma placa e escolheu a sua opção. No final do contrato, você pode vender a sua placa pra empresa por R$967,12. A empresa paga esse valor em cinco vezes. Contrato de três anos. A empresa compra a sua placa por R$899,67. Parcelado em quatro vezes. Contrato de quatro anos, você vende a sua placa pra empresa e ela paga R$832,23. Em três vezes esse valor. Ok? Na última opção de cinco anos, você vende a sua placa e a empresa paga o valor de R$7,64,79. R$0,79. Em duas vezes. Então, se você conferir na tabela, conforme o tempo maior de contrato, o valor da placa é menor. E se eu tiver mais placas? Multiplica o valor. Ok? É a mesma coisa no aluguel. Quanto mais placas, você vai multiplicar o valor do aluguel pela quantidade de placas que você tiver. E nessa outra tabela, a gente vai estar expondo aqui pra vocês quanto que vocês vão ter no final de cada contrato. Então, vamos lá. Contrato de um ano, você recebeu um total de aluguéis de R$383,35. Vendeu a sua placa por R$1.034,56. Você vai ter recebido da empresa, no final do contrato, R$1.417,81. Contrato de dois anos, total de aluguéis R$868,70. Valor de venda da sua placa R$9,67,12. Valor final do contrato recebido da empresa R$1.835,82. No contrato de três anos, você recebe um total de aluguéis de R$1.379,70. Valor de venda da sua placa para a empresa R$899,67. Valor recebido no final do contrato R$2.279,37. Contrato de quatro anos, totais de aluguéis R$1.941,80. Valor de venda da sua placa R$832,23. Valor final recebido no término do contrato R$2.774,03. Contrato de cinco anos, você recebeu um total de aluguéis de R$2.555,00. Vai receber mais R$764,79 pela venda da sua placa, dando um valor final de R$3.319,79. Então, como você pode conferir nessa tabela, quanto maior o tempo de contrato, maior será o seu ganho. Alexandre, legal, entendi. E qual que é a segurança que eu tenho em comprar esse produto, tá? Mas só lembrando que essa tabela é referente a uma placa. Se você tiver mais placas, você multiplica o valor. Então, nessa próxima tela, garantia e segurança. Como é a compra de um produto, e ele, como qualquer outro produto que você compra, tanto em loja física, quanto em loja online, será emitido uma nota fiscal. E aqui é a mesma coisa, é lei. Então, você vai receber uma nota fiscal no seu e-mail, com a descrição do produto, com seus dados e dados da empresa. Como esse produto é seu, é um bem seu, você alugou ele para a empresa, vai ser gerado um contrato de locação. Esse contrato tem todas as garantias. Antes de você comprar, você consegue ver esse contrato dentro da plataforma, tá? Ou você pede para a pessoa que está te apresentando o negócio. Pega o contrato, se você entende de contrato, é bacana. Se não, leva até um advogado e peça para ele dar uma olhada nesse contrato e te passar todas as informações, tá? Essa análise é muito importante para você tomar a decisão de comprar os painéis aqui na Original Energy, tá? Então, essa é a garantia. A empresa já está desde 2019. Ela abriu a operação para compra dia 12 de agosto. Eu fui a primeira pessoa a comprar. Então, estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 25. Deixa eu só confirmar aqui. 25 de abril. Então, eu já recebo meus aluguéis desde setembro. Porque eu entrei em agosto. Então, desde setembro eu venho recebendo os meus aluguéis. E qual que é o primeiro passo para mim se tornar um locador? É efetuar o seu cadastro com todas as suas informações. Então, a pessoa que está te apresentando esse negócio vai te enviar o link. Você faz o cadastro e assim você tem acesso à plataforma. Você não precisa comprar. Mas é interessante para você olhar o contrato, olhar a plataforma, ver as usinas que estão disponíveis para você comprar a placa. Isso ajuda bastante a tomar a decisão, tá? E como que eu recebo esses aluguéis? A empresa só paga os aluguéis na conta bancária do titular do cadastro. Exemplo. Eu, o Alexandre Alberto, tenho cadastro na empresa. Os dados bancários têm que ser meus. Não pode ser da minha esposa, não pode ser dos meus pais ou de algum parente. A empresa não faz o pagamento. Ela só faz o pagamento na conta bancária do titular do cadastro. Titular do cadastro é você. A conta bancária tem que ser sua. Esse pagamento, conforme está no contrato, é feito até o dia 15 do mês sub-50, tá? Desde o início do projeto, a empresa sempre pagou antes desse prazo, ok? Só dando uma informação. Mas, no contrato, é até o dia 15. Se dia 15 cair no fim de semana ou no feriado, esse prazo vai para o próximo dia útil, ok? Então, pessoal, aí está um pouquinho da Original Energy. Quis gravar esse vídeo bem básico, bem curto, para não ficar muito extenso para vocês olharem. Peço para vocês analisarem esse projeto. Qualquer dúvida, fale com a pessoa que te apresentou. Faça o cadastro na plataforma para conhecer. Faça download do contrato. Mande para algum advogado, tá? Todas essas análises é muito interessante. Se você quiser também marcar uma visita na empresa, é só agendar. Espero ter ajudado todos vocês. Qualquer dúvida, é só nos contactar. Um forte abraço a todos.